De volta com o Papo Mãe, Encontro de Gerações, que hoje tá mais pra Papo Vó. Eu estou aqui com as minhas duas sócias, Kaline e Doutora Carla Fernanda, que não posso viver sem elas de jeito nenhum. E elas vieram acompanhadas das respectivas mamães, que é a Dona Silvana, maravilhosa, e a Dona Toninha Bezerra, que é a mãe desta pérola aqui, que é a Kaline. Vocês podem contar pra gente, começar com as avós, tá? Que Encontro de Gerações é com vó. O que é ser vó? Como é que é esse amor louco de vó? Conta pra gente. Ah, ser vó é, acho que é a mãe duas vezes mesmo, como a Dona. O amor é duplicado, sim? É duplicado, sim. É duplica. É incrível, porque a gente foi mãe, né? E sei que, como avó, eu tô vendo que é muito, acho que é muito mais. É muito mais? Eu acho que é muito mais. Eu não sei. É porque não tem compromisso, né? Sim, sim, sim. É um amor mais doce, né? Mais leve. É, porque a gente não tem aquela coisa, eu acho que é leveza por isso, né? Porque a gente não tem que ficar, é, aquele compromisso mesmo, né? De você e aquele... Pra senhora, Dona Toninha, o que é ser vó? É ser mãe duas vezes. É isso mesmo, né, gente? É um cuidado especial, é um amor muito aconchegante dos netos. E é tudo de bom, maravilhoso. Tem alguma coisa que vocês fazem com os seus netos que vocês não faziam com as suas filhas? Por exemplo, nossa, caramba, meu filho faz muita coisa na casa da minha mãe que ela nunca deixou eu fazer. E aí ele chega lá e fala, não, mas ele pode pular em cima da cama. Gente, nunca pulei em cima da cama. Chega meu filho, meu filho, pode puleu, eu tô achando tão lindo de pular em cima da cama. E aí? Tem alguma coisa assim que o teu neto é mais... Tem muitas coisas que hoje os netos fazem que meus filhos não fariam naquela época. A senhora não deixava. Não deixava. Por exemplo, o que é que eles fazem? Por exemplo, eu gosto muito de botar na minha cama uma coxa bem engomada, bonita e bem engomada. Nenhum sentava. Meu caso. Hoje meus netos entram lá em casa e vão direto pra minha cama. Pula, pula e fazem um pula, pula. As minhas não fariam isso, mas hoje eles fazem. Não fariam isso. E a senhora deixa, né? E a senhora deixa? Deu jeito. E a filha? Eu deixo também. A senhora deixa? Eu deixo, deixo. A mamãe era mais preocupada com casa. Eu era muito mais preocupada. Minha filha fica espalhada as coisas. Quando ela tá lá, deixa tudo. Não quer saber de arrumar a casa. Ela deixa sujar. Eu deixo. Estraga um pouquinho, estraga um pouquinho. Mamães aqui, estraga um pouquinho. Estraga. Estraga por bem pra mim. Estraga. É um amadurecimento por bem. Minha filha, eu viajei agora e minha filha ficou 17 dias com a minha mãe. E com a outra avó também. Mas ela ficou mais com a minha mãe. E foi fantástico. A minha filha ficou tão tranquila. Ela voltou conversando, me contando as histórias. Aí ela diz assim, a vovó faz isso. Ontem saiu em Odessa. A vovó faz isso comigo. Ontem ela pediu chocolate para o pai dela. Mas papai, me dá um chocolate. Aí eu disse assim, não filha, você já comeu um. A vovó me dava. Mas ela dava. E dava. É verdade essa história. E dava. Mas ela super feliz. Foi ver que ela é muito amada. E que ela desenvolveu muito bem longe da gente. Foi muito bom ver isso. Essa segurança desse amor. É aquela frase que diz que na casa de vó vale tudo. Pode tudo. Então, geralmente o meu filho se sente assim. Casa de vó, chiquero de neto. Eu lembro que os meus avós, apesar de serem muito amorosos. Tinha muitas regras que realmente na época a gente não conseguia. Por exemplo, o meu avô ia assistir televisão. E a gente não podia passar na sala na hora do jornal. Não podia passar ali naquele ambiente. Porque era horário de respeito dele assistir televisão. Hoje o meu filho faz isso com o avô. O avô assiste o jornal ali nas costas dele. Entendeu? Pulando em cima. E durante muito tempo eu fui contra isso. Mas ele dizia assim. Não, meu filho. Deixe ele à vontade. Então, eu acho que hoje eles estão vivenciando um ser avô diferente. Um ser avô diferente. Bem mais tranquilo. Sem regras. Bem mais próximos. Eu acho que a afetividade aumentou muito essa relação. E aí a gente fecha os olhos para algumas coisas e deixa ela lá. A minha mãe não suporta ver meu filho chorar. Eu acho que ele já percebeu. Ai, também não gosto. Minha filha, faça qualquer negócio. Pega, faça. Não, não, não. Não faça ele parar de chorar. Pelo amor de Deus. Mãe, calma. Ele vai... Não, não, não. Chorar. Deus me enriquece. Gente, eu chorava horrores. A senhora nunca fazia nada. A minha mãe fica assim. A minha filha chora. Aí a minha mãe começa... Eu vejo que ela está nervosa. Não, minha filha. Eu disse. Mãe, pode deixar ela chorar. Aí ela, tá bom, eu vou deixar ela chorar. Aí foge. Eu quero pegar. Nervosa. Aí ela, não, minha filha, mas deixa. Aqui em casa ela faz isso aqui. Não tem nada, não. Aí eu disse para a minha mãe, não deixa ela fazer qualquer coisa, não. Ela, não, aqui dá para fazer. Menino criado por vó. É diferente. Agora eu quero perguntar para a psicóloga aqui, ó. Não, não. Como mãe, como mãe. Menino criado por vó é diferente? É feliz. É feliz. Eu acho que... Ai, que linda que ela é. Eu acho que tem história, tem afetividade. Uma vez eu estava na palestra e um avô chegou e foi falar comigo. Eu achei muito legal porque a gente mais novo falando de paternidade e vem um senhor falar com você, a experiência dele é muito maior, né? A história dele é muito maior. Aí ele perguntou, minha filha, eu estou estragando meus netos porque todo mundo fica falando que eu sou muito apegado com eles, mas é porque eu não abraçava meus filhos. E eu posso abraçar meus netos hoje. Não tinha tempo. Ele falou disso. Ele trabalhava muito. Não tinha tempo. E hoje eu posso abraçar meu neto e se estrague ele, sabe por quê? Porque ele ia ser muito feliz. E aí ele disse assim... Aí a mulher dele chegou e disse assim, não diga isso pra ele não, que agora ele vai estragar. Mas eu acho que é ser humano. Eu acho que quanto mais gente a gente tem pra dividir amor, mais gente. Cada um vai ter o seu pedacinho de história na sua criança. Imagina. Mas é inacreditável, como amolece o coração. O meu sogro é coronel. Beijo, seu abril, maravilhoso. Ele é que cuida. Eu vou sair pra trabalhar e tá ficando lá. E aí meu marido sempre fala que ele é muito rir. Nossa, imagina. Coronel, com todas aquelas regras. Não pode isso, não pode aqui. Meu amigo. Meu filho faz o que quer com ele, Jesus. Meu Deus, cadê a dignidade da pessoa? Mas aqui, acaba. Kaline, quando é que esse amor às vezes pode entrar em atrito? A Kaline é consultora, fisioterapeuta, consultora em amamentação. Ela tá sempre nessas... No momento que a mãe tá fragilizada, do perpério. Você já viu, às vezes, esse conflito de vó com sogra, a mãe ali naquele momento? Conta pra gente. Sempre. Sempre tem. É quase impossível acompanhar uma família que não vivencia algum momento de atrito. Principalmente porque a vivência que elas tiveram foram muito diferentes da vivência que a gente tem agora. Então, assim, é um outro mundo, é uma outra cultura. São valores que antes não tinham, que hoje tem. O que, por exemplo? Eu acredito... Essa questão da afetividade, eu acho que é uma... Eu acho que as mulheres hoje, elas estão buscando estar mais próximo ao bebê, né? Tá querendo vivenciar, por exemplo, o parto, a amamentação. E muitas, dependendo de algumas décadas, como caiu em desuso, elas não vivenciaram isso. Então, por exemplo, era muito comum antigamente ter as amas de leite, né? Você colocava seu filho pra mamar em outra pessoa. Que é a amamentação cruzada. Justamente. Então, muitos casos, quem nasceu na década de 60, 70 e 80, isso ainda era muito usado. Então, elas não vivenciaram isso. E muitas vezes a amamentação, ela é uma entrega muito grande. Tanto pra mãe, como pra criança. E aí, entra o conflito. Ai, eu acho que ele tá sofrendo. A gente poderia dar uma mamadeira, entendeu? E com isso, essa vivência acaba se tornando negativa. A questão do parto normal também. Muitas não vivenciaram e elas acham um absurdo. Minha filha, você vai viver isso. Você vai sofrer. O que é muito louco. Porque é um ciclo, né? É um ciclo. Antes era tudo parto normal. Aí vê, agora os anos 80 e tanto com a cesárea. Agora a gente tá voltando de novo. Justamente. É muito louco. E por isso eu explico, eu tento acalmar essas mães e entender o lado delas, né? Porque elas vivenciaram uma ou outra situação. Por isso que elas ficam tão inseguras, né? Era muito frequente usar a chupeta lá já na maternidade. Então, todos os meus quatro filhos chuparam a chupeta. Como é que essa criança vai chupar a chupeta, né? Pois é. É uma coisa que eu ouço muito. Essa que a mamãe falou. Foi. Você não falou isso? Não. Eu porque ela chupou a chupeta. Chupou a chupeta. Gente, uma coisa que eu ouço muito é isso. Eu criei assim. Deu certo assim. Estão tudo aí. Agora você vai querer me ensinar? Doutora Carla, como lidar com essa situação? Por favor. Como lidar? Porque a mãe, assim, a sogra, a nossa mãe, ela criou. Ela tem orgulho daquilo. Cara, são meus filhos. Estão aí tudo bem criado, não sei o quê. Cidadãos de bem. E agora você fica querendo me dizer uma coisa que eu sei fazer? Quer ensinar a vingar a rezar a missa? Eu acho que mexe nos brilhos. É o que você falou. Você vem me falar. Eu acho que é o orgulho, né? Você tem orgulho do que você fez pelos seus filhos? É uma entrega. Quer queira, quer não. Você é a principal tarefa da sua vida quando você tem. Você tem orgulho de ter criado o seu filho daquela forma, de ter feito daquela forma. E aí vem alguém dizendo o contrário. Parece que está dizendo que você está errada, né? Tira o teu orgulho. Então, eu acho que a gente tem que desarmar os orgulhos. Eu acho que nenhum lado, nenhum outro tem que ficar nesse embate. Mas sim tentando o melhor para aquela criança. Você acha que o seu avô perceber que aquela mãe está tentando amamentar, né? Nesse teu exemplo. Está tentando cuidar do teu filho da melhor forma. E ela está buscando ajuda. Por que não apoiar? Mesmo... Ela está pedindo isso. Ela precisa disso. Então, vai lá e apoia. Mesmo que você tenha feito diferente, pode ser que o outro diferente também dê certo. Não tem o certo e o errado. A minha época era certa. Se você fizer assim, vai sair tudo errado. Pode ser que dê certo também. Até de um filho para outro. A gente faz um dar certo com um e o outro não dar certo, né? Eu acho que é trocar a experiência e unir em torno desse bebê, né? Eu acho que é a melhor coisa. A gente sair um pouquinho do nosso orgulho. De ser o melhor do que isso. Porque eu tenho mais experiência. Eu sou o melhor do que eu estudei. E fica aquela briga de brilhos. É a gente focar no bem-estar dele, né? Coisa maravilhosa. Vamos de matéria. E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse encontro delicioso dessas gerações lindas aqui. Domingão, dia das mães. Deixa eu ver se eu adivinho. A semana foi super corrida. E não deu tempo de você comprar o presente da mamãe? Relaxa. Eu tenho uma dica para você não chegar de mãos abanando no almoço especial dia das mães. Eu estou aqui na Diamantina Joias. A Diamantina fica no Carvalho da Homero. Que está aberta agora. Agora, nesse instante. Pode vir. E vai ficar aberta até as 22 horas. Para você surpreender a sua mãe com aquele presente que atravessa gerações. Porque, Luciana, ela está aqui comigo. Joia é um presente que dura a vida inteira, né, Luciana? Joia é um presente que passa de geração para geração. Isso é muito bacana. Então, assim, histórias para contar. A sua mãe, por exemplo, pode ganhar a joia nesse dia das mães. E aí, deixar guardada. Passar de presente para a neta. E atravessa realmente gerações. Eu acho muito bacana no meu casamento. Eu usei uma joia que foi da minha mãe. E aí, nos momentos especiais, as joias estão presentes. E eu já vi aqui que tem os mais diversos estilos. Tem aquela joia mais despojada. Tem um design mais arrojado. A pérola, que é um clássico. Nunca sai de moda a pérola. A pérola nunca sai de moda. Está sempre em alta. Sempre em alta. Tem umas opções belíssimas. Em anel, em brinco, colar, pulseira. Uma pulseira mais moderninha. Que fica bacana numa festa. Essa opção, a gente separou para deixar aqui. Que é muito bacana. Se sua mãe for católica, né? É o colarzinho super delicado, em formato de texto. E muitas outras opções. Tem brinde especial aqui também, nesse Dia das Mães. Então, já sabe. A nossa dica para você surpreender a sua mãe. É claro que ela merece esse presente especial. Passa aqui na Diamantina Joias. E dá para ela um presente que atravessa gerações.